Olá, seja muito bem-vindo, bem-vindo ao meu canal, hoje terça-feira 19 de outubro, hoje nós celebramos São Paulo da Cruz, é a memória facultativa, mas o padre vai fazer São Paulo da Cruz, tá certo? Olha, toda terça-feira eu apresento o programa para ser feliz ao vivo pela TV Canção Nova, de oito às nove e meia da noite, um programa muito especial, com conteúdo forte, profundo, respondendo as dúvidas das pessoas, mensagens ao vivo pelo WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, coloca aí o celular para hoje, 20 horas, oito da noite, acompanha, coloca para despertar às 20 horas e acompanha o programa para ser feliz, convida também os amigos, os familiares a virem assistir o programa para ser feliz comigo hoje, de oito às nove e meia, ao vivo pela TV Canção Nova, e se você é novo, nova aqui no canal, aproveita para já se inscrever no canal, inscreva-se aqui agora no canal, deixa já, ativa também o sininho das notificações, para você ser informado, informada, todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui, tá bom? E olha, também, deixa já de antemão seu like, seu joinha, sua curtida nesse vídeo, que assim você me ajuda a evangelizar, a chegar a mais corações, tá certo? O evangelho está em Lucas, capítulo 12, versículo do 35 ao 38. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, que os vossos rins estejam singidos e as lâmpadas acesas, sede como homens que estão esperando o seu senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o senhor encontrar acordados quando chegar, em verdade eu vos digo, ele mesmo vai singir-se e fazê-los sentar-se à mesa e passando o ser virá. E caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada, felizes serão os que assim, se assim os encontrar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filho, filha, celebrando hoje São Paulo Mic, nessa terça-feira, 19 de outubro, o evangelho mais uma vez está falando de vigilância. Um tempo atrás, umas semanas atrás, muitas das citações do evangelho falavam da vigilância, né? O evangelho está falando, olha, que os vossos rins estejam singidos, as lâmpadas acesas, sede como homens que estão esperando o seu senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os que o senhor encontrar, sim. Olha, veja bem, nós temos que estar num estado de vigilância. Sabe por quê? Porque as dificuldades virão como um ladrão, sem a gente esperar, sem a gente imaginar. E a nossa morte também virá como um ladrão. A gente precisa ter temor de Deus, gente. Nós vamos morrer e depois da nossa morte vai ter um julgamento. Ninguém vai reencarnar, ninguém vai voltar. A Bíblia é clara. O homem, o ser humano morre uma só vez e logo em seguida vem o juízo, o julgamento particular e no final dos tempos, com a volta de Cristo, o julgamento universal, né? Mas veja bem, temos que ter temor de Deus, temos que estar preparados, é, com a confissão em dia, com o perdão aos outros em dia, com a coerência de vida em dia, sabe? Com as orações em dia. Porque a morte virá como um ladrão. Quanta gente nova, subitamente tem um infarto e morre, ou mais velha, ou descobre um câncer e morre. Então, eu digo pra você, a gente tem que estar preparado porque não dá pra improvisar. Tem um documentário muito bonito, não sei se você já ouviu falar, da Suor Maria Laura, a irmã Maria Laura, da Itália. Linda a história dela e ao mesmo tempo trágica, difícil. Mas diz que ela é uma mulher muito santa e ela foi assassinada por três adolescentes em um ritual satanista. Você acredita? Forte a história. O documentário dela já está passando na TV Canção Nova, um documentário muito forte. E esses três jovens, olha que forte, ela já é beata, já foi beatificada, pelo que tudo indica vai ser canonizada daqui a algum tempo, vai ser santa. Esses três jovens tinham que dar 666 facadas nela, porque 666 é o número da besta, é o número do diabo, né? Na Bíblia. E eram pra dar facadas em órgãos não vitais, olha que forte isso, até pesado de dizer, né? E só no final dar facadas em órgãos vitais pra então ela morrer. 666. Mas pra ela sofrer muito e o propósito deles era fazer ela morrer com ódio deles. Mas quando ela estava pra morrer, ela disse, eu vos perdoo e eu rezarei por vocês diante de Deus. E não deu certo o ritual macabro que eles fizeram. Isso acontece, gente, existe. Infelizmente existe, sabe? E ela os perdoou. E o bispo, no documentário comentando a vida dela, disse o seguinte, olha, a irmã Maria Laura era uma mulher santa, porque ninguém pode improvisar o martírio, ninguém pode improvisar o perdão numa hora dessa, numa situação como essa inesperada. A jovenzinha ligou lá no convento mentindo, dizendo pra ela que estava grave, queria abortar, e a freira aconselhando a jovem. E ela chamou, freira, vem aqui então onde eu estou, tal lugar, era uma encruzilhada ali perto de um sítio, e mataram a religiosa. Mas, claro, foi trágico, ela morreu, assassinada por esses satanistas que foram presos depois, né? Responderam. Foi uma situação que comoveu a Itália na época, né? Mas ela deu testemunho até o fim, ela viveu o evangelho até o fim. E o bispo dela, no documentário, disse, não dá pra improvisar um martírio como esse, uma santidade, um perdão como esse. Por que que eu estou contando essa história? Pra dizer que eu e você temos que estar preparadas como a irmã Maria Laura, porque não dá pra improvisar. O martírio, o perdão, quando vem uma doença, claro, o caso dela foi um caso extremo, né? Mas talvez uma doença chegue do nada, a morte de alguém. Se você não está preparado, você cai. Agora, se você está vigilante, em oração, em comunhão com Deus, com a confissão em dia, as pancadas vêm, você sente, mas elas não te derrubam, não te desestruturam. Sejamos preparados, sempre em oração, buscando fazer o bem a todos, rezando, com a confissão em dia, pra suportarmos as pauladas da vida, também pra estarmos prontos quando o Senhor nos chamar. Vem Espírito Santo sobre nós, nos dê o entendimento profundo de tudo que ouvimos aqui. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, desça sobre vós, a benção do Deus Todo-Poderoso, sob a água que vós apresentais. Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Fortíssimo documentário da irmã Maria Laura, não é? Você pode procurar depois no YouTube, pra assistir. E deixa aqui nos comentários, nem que seja três palavrinhas, o que você entendeu desse Evangelho, dessa reflexão, o que ficou forte pra você. E deixa também aqui nos comentários seus pedidos de oração, que eu vou rezar na minha missa de hoje, pelas pessoas, pelas situações apresentadas aqui. Ótimo dia pra você.